oi bom dia bom gente o vídeo de hoje é para falar de uma cidade que fica na região metropolitana da capital que fica na região metropolitana da capital de aracaju cidade nova cidade que tem 68 anos é uma ilha né quando você olha no centro de aracaju na beira da orla de aracaju você vê a barra dos coqueiros no outro lado antes essa cidade tem acesso só para o barco só o barro que fazia travessia né só que você tem já um bom tempo que construir uma ponte para dar acesso à cidade agora ela é visitada o transporte tem o seu carro tem que atravessar para lá que antes de ser feito com barco né agora você pode fazer uma ponte que dá acesso a capital e a cidade essa cidade ela fica a três quilômetros do centro da capital de aracaju certo é uma cidade metropolitana né cidade nova foi fundada em 1953 ela tem 68 anos é uma criança ainda ainda tá crescendo né não dá para crescer muito porque ela tem terra uma cidade limitada né porque ela é uma verdadeira ilha né é mais para turismo e para lazer mas é uma cidade muito boa para principalmente você que é morador de barra dos coqueiros e trabalha em aracaju né dependendo aracaju é trabalhador na capital trabalha na capital e quer um aluguel mais barato a barra dos coqueiros você vai atender porque fica bem pertinho né agora você pode ir de bicicleta e voltar passar na ponte e para sua cidade voltar e trabalhar né de boa essa cidade ela tem um dos maiores portos marítimo de sergipe né é uma cidade que tem uma população se aproximando aos 30 mil habitantes é uma cidade pequena uma cidade boa né para se morar muito boa quem mora na na capital morando em barra dos coqueiros praticamente tá em aracaju né pode vir para aracaju qualquer hora que quiser certo e ela tem um dos maiores portos marítimo de sergipe fica na cidade da barra dos coqueiros que é onde faz o transporte embarca e desembarca os produtos por via marítima e que transporta para o país e para o exterior também por essa área aí onde para os navios tem um porto tudo é uma cidade bem bacana né para quem gosta de praia top é uma ilha muito boa e é uma cidade muito boa mesmo e essa cidade ela quando a petrobares opera né petrobares faz toda a parte do da área de petróleo de embarcar desembarcar pela cidade aí conta com o porto de transporte né esse porto de via marítima ele transporta manga madeira ureia trigo fertilizante suco naturais né é um um é uma área de transporte onde você embarca desembarca e faz o transporte da com produto é uma capital pequena mas muito desenvolvida a petrobras utiliza esse ponto aí para suas atividades né de exploração de produtos de petróleo né na costa de sergipe sem falar que é um turismo né e turismo dessa cidade ele também é um dos gigantes na economia devido ela ser uma ilha agora com o passar do tempo ela foi modernizando em orla muito bonita uma praça muito boa hotéis de boa qualidade é uma cidade bem visitada muito bem visitada mesmo que vai para caju sempre acostume com a barra dos poquilas né somente para olhar os navios os portos e para as praias e para quem pensa em morar em aracaju e não pode pagar um aluguel legal que trabalha mas o seu salário não é aquele salário que vai me deixar com a folga legal aí você pode ir para a barra dos coqueiros alugar casa lá que possa ser morador da barra dos coqueiros porque aí você pode morar na barra dos coqueiros e trabalhar em aracaju é muito perto fica só três quilômetros centro da capital da barra dos coqueiros e ver a caju de aracaju você vai barra dos coqueiros olhando para outro só separa a cidade da capital é só pela ponte mesmo a ponte que faz a separação que dá o acesso né as duas cidades para o cara que trabalha com pesca né que é pescador essa é a cidade né beira da praia pescar os seus mariscos seus caranguejo pesca de peixe né para vender no comércio tanto da cidade como comprar como trazer para a capital né para o parte do comércio da capital e a maior parte do produto é abastecido da cidade da barra dos coqueiros somente a parte da pesca né o cara também que tem uma profissão de empreendedor que trabalha nessa área de pintor né essas coisas assim a marizinha se já trabalha na parte de destruir né as partes das casas aí a natureza né marizinha faz se encarrega dessa área aí e você que é pintor primeiro né tá de boa lá porque vai ser tem sempre vai ter frente de serviço vai ter casa precisando ser pintada a cada versão retocar é forma o que a marizinha ela destrói mesmo em sempre tem que passar por reforma praticamente quase todo ano você tem que fazer sua reforma na sua casa pintar retocar algumas coisas e o cara que trabalha nessa área vai ter emprego para ele essa área de construção civil praticamente todas as cidades que eu falo eu sempre tô citando essa área aí porque é o desenvolvimento né a área de construção civil era desenvolvimento da cidade é a parte do crescimento da cidade quem trabalha nessa área engenheiro sabe que a cidade depende do crescimento do crescimento dela e a cidade pequena nessa aí próximo a capital é uma ideia legal que você pode morar também na cidade pode trabalhar na capital né em aracaju e pode comprar uma casa também na cidade morar na ilha é muito bom demais e fazer parte da capital três quilômetros em vai e volta rapidinho se tá no centro da cidade é muito rápido muito simples né e sai para quem pensa em morar próximo da capital morar na capital ou essa cidade aí barra de coqueiro é sim umas melhores cidades aí próximo aí para se morar né e ter acesso à capital toda hora que precisar uma boa cidade para morar em sergipe muito boa uma cidade nova cidade bonita é aquela toda a cidade planejada né que é toda bem planejada vinha azul bem organizada e sinalizada as orla bem tem as orla bem feitas praça bonita bem minha cidade muito muito turista para essa aqui vale muito a pena quem tem interesse de morar na cidade na beira da praia que gosta tá aí uma cidade muito boa para se morar a barra de coqueiro e esse aí o vídeo fica por aí e quem precisa uma cidade boa eu indico essa barra de coqueiro já tive acesso à cidade e vamos botar o canal para crescer né escreve aí dá uma ajuda aí o canal é pequeno mas tá crescendo e a gente conta com vocês né e para quem não conhece a barra de coqueiro mora em outro estado não conhece não conhece a região existe muita cidade bonita que vale a pena conhecer e quem quer morar também é uma boa cidade para morar muito boa cidade é isso aí um abraço para todos